Olá a todos, bem-vindos novamente ao nosso canal, né? O nosso querido preto velho pai Sebastião Quimbandeiro Pessoal, em primeiro lugar, gratidão por você estar aqui de novo Gratidão por vocês estarem vendo nossos vídeos Gratidão por você estar se inscrevendo em nosso canal Sempre frisando que o nosso objetivo é lhe ensinar Para que você aprenda várias simpatias, rituais Que você aprenda a se defender Que você aprenda a melhorar a sua vida Às vezes com pouca coisa que a gente precisa A nossa fé e mais alguns elementos da natureza E a natureza nos dá de volta O universo nos traz de volta aquilo que a gente está pedindo Aquilo que a gente está precisando Então aqui no canal a gente vai começar Vai ter bastante coisa Eu convido você, embarque no nosso canal Entre, venha, venha acompanhar Cada dia você vai receber um vídeo novo Teremos vídeos de banhos, de descarga De como que você vai se limpar Se limpar dos miasmas, das energias negativas Do nosso dia a dia No seu serviço Não importa onde você vai Sempre tem aquela pessoa negativa Tem aquela energia ruim Então você vai precisar de banhos Vamos ensinar vários ebós Porque a nossa casa Nós temos a Umbanda Nós temos a Kimbanda Mas nós temos o Candomblé Nós somos do Candomblé E com o passar dos dias aí Nós vamos colocar alguns vídeos Ensinando alguns ebós Ebós de limpeza Ebós de prosperidade Ebós de estrada Claro que nem tudo a gente pode mostrar no canal E ensinar Porque depende, né? Vai depender da pessoa Vai depender de um jogo específico, né? Vai depender do Odu da pessoa, né? O Odu é o destino O que o Odu está pedindo Então coisas mais elaboradas Mais difíceis A gente não pode colocar aqui no canal Porque é específico Para cada pessoa Mas podemos ensinar algumas coisas Que vão melhorar muito a sua vida Por exemplo Hoje ensinaremos Um padê de Exu Mas Exu Orixá Exu Orixá Exu o dono dos caminhos Exu o dono das encruzilhadas Dono das estradas E nós precisamos De caminho para andar Precisamos de caminho para tudo na vida Para você abrir a sua empresa Para você passar no concurso Para você ter força Para levantar da cama Nós precisamos de Exu Exu é vida Exu é vitalidade Exu Orixá é vitalidade Exu é procriação Exu é energia Exu é caminhos Nós precisamos de caminho Para conquistar um amor Nós precisamos de caminhos Para abrir o nosso negócio Nós precisamos de caminhos Para vender Nós precisamos de caminho Para tudo E hoje nós vamos ensinar Um padê de Exu Orixá Simples Muito simples Se você não tem contato com Orixá Se você não é do Candomblé Nunca viu Você vai ver a simplicidade Mas é nessa simplicidade Entregue de coração Que o Orixá Ele entende Esse padê Que vocês vão aprender agora Aqui Para abertura De caminhos O mais alto O Orixá O mais alto O Orixá faz Entendeu? A pessoa mais antiga Dentro do Candomblé Faz Eu faço Toda segunda-feira Nossa casa Faz toda segunda-feira Os amigos Que a gente ensina Também faz Todos do Candomblé Fazem E é simples Você não precisa Estar na religião Você pode ser De outra religião De outro credo E é Não importa Não tem gênero Não tem nada Exu é para todos O caminho É para todos Precisamos Ter esses caminhos Abertos Pode ter alguém Trancando seus caminhos Só com pensamento E Exu Vai destrancar Exu Vai abrir De repente Uma coisinha assim Uma coisa simples Para Exu Que está precisando Na sua vida Que não anda Que não desata Que você vê Que falta alguma coisa Para dar aquele empurrão Falta uma abertura E é essa abertura De Exu Orixá Nós vamos fazer Um padê hoje Para Exu Onã Ou Exu Lonã Não importa Exu Onã Onã Número 1 Primeiro Exu Número 1 Não necessariamente Primeiro Mas quer dizer Número 1 Quer dizer O dono dos caminhos Um dos donos Do caminho Então nós vamos Fazer um padê Bem simples Para você Em todo canal Você vai ver Vários Vídeos E você vai ver Que são coisas Simples Trabalhando com elementos Sempre da natureza Nada pesado demais Não tem Matança de bichos Nada Não há necessidade Não há necessidade Nós podemos usar O sangue vegetal Nós podemos usar E devemos usar Frutas Outros elementos Que vão nos ajudar Né Você pode procurar No canal Que você vai ver Pessoal Para nós fazermos Esse padê De Exu Nós vamos precisar De folha De bananeira Eu tenho aqui Uma menor Pode ser essa Aqui Para hoje Que nós vamos usar Eu tenho aqui Também uma maior Não importa Não importa O tamanho Essa menor Aqui é o suficiente Nós pegamos Também essa grande Aqui Porque a gente Vai fazer Um outro trabalho Então a gente Vai precisar Dessa grande Mas vamos Deixar ela de lado Aqui E vamos Trabalhar Com essa Folha Colhida Recentemente Ela tem que ser Colhida Poucas horas Antes da gente Fazer Esse nosso Padê Que eu vou ensinar Agora Os detalhes Essa nossa Folha de mamona Né Ó Aqui a gente Quebrou lá Mas ela vem Com o pendão A gente vai tirar Esse pendão Né Para nós Conseguimos Equilibrar Ela no chão Nós vamos Cortar bem Rente Aqui O pendão Sem machucar A folha Essa folha Ela tem que ser Perfeita Não pode estar Comida De bichos Não pode estar Quebrada Até no carregar Você cuida Né Que ela é fácil Dela quebrar Ó E ela está Bem verdezinha Bem novinha Sem nenhum Machucado É muito Importante É muito importante Que ela não tenha Nenhum Machucado Essa nossa Aqui já foi Lavada Você passa Uma aguinha Com a mão Bem devagarinho Um borrificador Com água Também Né Se ela tem Alguma sujeira Né Feita Feita por passarinho Pela própria Natureza Tá certo Bom Depois nós vamos Precisar de farinha De mandioca Eu vou mostrar assim Pra não mostrar ali A marca Né Então nós vamos Usar aqui Farinha De mandioca Nós vamos Precisar de um Pote Ou de um Prato E água Pessoal É só isso E água É só isso Que nós precisamos Para o nosso Exu O dono Dos caminhos Então aqui Posso fazer Dentro do pote Posso fazer No prato Vou fazer Nesse prato Aqui Pra você Enxergar melhor Pra você Ver melhor Esse nosso ritual Tá certo Então aqui Nós vamos Largar Esse Padeiro Eu vou falar Pra vocês Agora Ele é um Pade De limpeza Ele é um Pade Que você Vai pedir É claridade Para Exu Para Exu Abrir os caminhos Mas como a gente Tá trabalhando Com água A gente Tá trabalhando Com a limpeza A gente Vai pedir Para Exu Venha limpar A minha vida Exu Clareia A minha vida Então o primeiro Pade Que você Vai ser ensinado Outros pades Aqui no canal Mas o primeiro Que a gente Precisa fazer É com água Porque a gente Precisa se limpar Depois Vou explicar aqui Também nesse vídeo Nós vamos fazer Outros Mas o primeiro Tem que ser Com água Água é limpeza Água é claridade Água é Vida E Exu E Exu É vida É vida Também Tá certo Exu é a esfera Exu é a comunicação Exu é o que vai correr Na frente Para aquele seu emprego Exu é o que dá O recado Exu é o que leva O recado Para os orixás É o que traz O recado Dos orixás Exu está no nosso Meio Tá certo pessoal É um orixá Poderosíssimo É o que come primeiro É a boca Que tudo come Mas isso com o tempo A gente vai Explicando no canal Se você já sabe Perfeito Né Mas se você não sabe Se você é leigo Você vai aprender Tá certo Então aqui nós precisamos De farinha De mandioca Nós podemos fazer Num pote Como está ali Ou no prato Eu vou fazer No prato Para visualizar melhor Para vocês Aqui a gente vai largar Um bocado de farinha Não precisa ser muito Tá certo pessoal E aqui nós vamos Agora colocar Água Vamos fazer um furinho No meio aqui Dessa farinha E nós vamos Colocar a água Já mentalizando Já chamando Exu Já pedindo Para Exu Abrir nossos caminhos Nós vamos colocar Aqui E adicionando A água Nós vamos colocar A água Nós vamos colocando E vamos mexendo Essa nossa farinha Se precisarmos De colocar mais água A gente vai colocar E aqui nós vamos Juntando Essa água Com a nossa farinha De mandioca Não se preocupe Em sujar sua mão É coisa limpa É farinha de mandioca Com água E aqui nós vamos Juntando Essa nossa farinha Com essa água Vai ficando Uma farofinha E aqui nós vamos E aqui nós vamos chamando Limpeza Exu Afasta Um orixá Um orixá Um orixá muito poderoso Um orixá Que a gente cruza Por ele Todos os dias Não importa Sua religião Não importa Sua crença Exu Está sempre Nos caminhos Abrindo nossos caminhos Então aqui a gente faz O formato Direitinho De uma pirâmide Colou um pouquinho Aqui no prato Aqui nós fizemos Um formato De pirâmide Vamos juntando Vamos juntando Essa nossa farinha Precisamos de mais um pouquinho D'água Podemos colocar Podemos colocar na mão Também Molhar a nossa mão Fazer aqui na volta E chamando Por Exu Exu Orixá Abra meus caminhos Senhor Acompanhe até o final Que agora no finalzinho Nós temos O pulo do gato Se não Exu Não vai receber O seu padê Fizemos essa nossa Essa nossa Como se fosse uma pirâmide Aqui ó E agora nós vamos É Levá-la Para a folha De mamona Ó Vamos levá-la Levá-la para a folha De mamona Nós vamos acertar Aqui ó E aqui ela está Na folha De mamona Ó E aqui a gente Arruma mais um pouquinho Acerta mais um pouquinho Acerta mais um pouquinho Pensando em Exu Deixa sua mão em cima Desse padê Fale para Exu Fale que estão fazendo Maldade Fale para Exu Que estão É Fechando seus caminhos Peça para Exu De abertura Chame Exu Chame Exu Outras atividades Fica com a família Para quem não trabalha No domingo E na segunda A gente vai para a luta Na segunda Tudo recomeça Na segunda Nós vamos largar Naquele nosso currículo É Então É na segunda-feira Para que não tenha Problemas com vizinhos Para que não tenha Problemas com trânsito Se essa rua É movimentada A gente aqui Sempre faz Às seis horas Da manhã Não tem um horário Específico Fazemos assim Porque não tem trânsito Está calmo Não tem o vizinho Olhando Né Pode ter um evangélico Com uma outra religião Que não aprove Então a gente tem Que respeitar Não aprova Ok Mas nos deixem Trabalhar Né A gente não incomoda Ninguém Então aqui Você vai largar Na frente da sua casa Vai Sebastião Eu tenho vergonha Não tenha vergonha Não tenha vergonha Você vai largar No meio da rua Não precisa ir na encruzilhada Você vai largar No meio da rua Na frente da sua casa Você vai pegar aqui Com cuidado Essa folha de bananeira Você vai pegar aqui Não vai se desmanchar Essa farinha Essa farinha de mandioca Junto com a água Já está segura Você vai botar a mão embaixo E você vai largar Na frente da sua casa Você acha que esse aqui Está muito grande Coloque menos farinha Para chamar menos atenção Você vai largar Na frente da sua casa Pedindo para Exu Mentalizando Exu E agora vem O pulo do gato Para que Exu venha Para que Exu Ouça O seu pedido Você vai bater Você vai bater um Paó Pai Sebastião O que é um Paó Um Paó É a maneira Que a gente tem De chamar Os orixás Já agradecer Mas também Chamar os orixás Então eu vou ensinar Para vocês aqui Algumas coisas A gente não pode Mas isso aqui É simples A gente ensina Para o maior Número de pessoas Para que essas pessoas Tenham seus caminhos abertos Para que essas pessoas Melhorem na vida Confie em Exu Largue na frente Da sua casa E você vai bater Um Paó Na frente Você vai se curvar Não precisa se ajoelhar Você vai se curvar A esse padê de Exu E você vai bater O seu Paó Que é com a mão Um pouco fechada Para ficar um som Um pouco mais louco Você bate Um, dois, três Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Três vezes assim Você pode contar Não tem problema Um, dois, três Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Você vai bater Paó Que é como a gente faz No candomblé Para chamar Para pedir a bênção Para os orixás Tá certo? Você vai bater O seu Paó Três vezes Um, dois, três Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete É só isso Pai Sebastião É só isso E você vai mentalizar E vai chamar Exu Exu Abra meus caminhos Exu Você sabe o que eu preciso Exu Faça a limpeza espiritual Que eu necessito Exu Afaste Todo o mal Do meu caminho Esse Padê Feito com água É para a limpeza Faremos outros É Faremos um padê Para a prosperidade Para dinheiro Para o seu comércio Para você conseguir serviço Para o seu caminho E também andar A parte da prosperidade Exu Já vai Começar A providenciar Para você A prover Para você A partir Desse padê Entendeu? Então você curva o seu corpo Largou no chão No meio da rua Não se importe Você dê Três passos Para trás Vire de costas Entre para dentro Da sua casa Não se importe Com o vizinho Não se importe Com nada Ninguém lhe dá Nada Se você está passando Por necessidade Não é o vizinho Que vai lhe ajudar Pelo contrário Quanto mais Puder lhe afundar Mais vai afundar Tá certo pessoal? Vai passar Pai Sebastião Mas não vai passar Em seguida Algum carro Por cima Não tem importância Não se preocupe com isso Exu já aceitou Você bateu o pau Você chamou Exu Já está aceito O seu padê Para Exu Tá certo? Você virou as costas Entrou Se um cachorro Vier comer É melhor ainda Pessoal O animal Vem Come O padê Qualquer coisa Que você fez No ritual Como a gente fez Esses dias Para Seu Zé Pilintra Nós vamos largar Ou na natureza Ou num poste Aquele de Zé Pilintra Se um animal comer Melhor ainda Mais está limpando Mais está levando consigo Porque esse É o trabalho Dos animais Principalmente de cachorros Tá certo? Largou na frente A sua casa Chamou Exu Onan Dono dos caminhos Abra meus caminhos Bata O pau Um, dois, três Um, dois, três Cinco, seis Sete Pode contar Não tem importância Não tem importância Até você aprender bem Você vai ter que fazer a contagem Três vezes E você vai ver Os seus caminhos abrirem Você vai ver a sua vida melhorar E esse é o intuito desse canal Melhorar a sua vida Tá certo? Deixe lá Não Me esqueça Não importa o que vai acontecer Mas Sebastião está chovendo Saia na chuva Peça para Exu Faça Não precisa ter um lugar específico Para fazer Só que precisa ser segunda-feira Primeira hora Antes de você sair para a rua Faça bem cedo Faça bem cedo Um dos também Dos segredos Que a gente Sempre ensina E faz na nossa casa É o seguinte Levante-se Não precisa se lavar Levante-se Vai escabelado Vai escabelada Entregue O seu primeiro hálito Para Exu Não se lave Não tome café Não faça tudo isso Para depois Se entregar para Exu Levante-se da cama Já mentalizando Exu Mentalizando Que ele vai abrir Os seus caminhos Não precisa escovar os dentes Lavar o rosto É rápido No domingo à noite Você já colhe A folha De mamona Perto da sua casa Na estrada Não importa Você já colhe Você já deixa Em cima da sua mesa Pode ser a mesa Onde você come Pode ser Em cima do balcão Da pia Não tem importância Você vai pegar um pote Um prato Vai juntar Vai largar na folha De bananeira Quer fazer direto aqui Larga aqui a farinha Larga aqui Vai fazendo Você vai machucar a folha E vai fazendo Entregue o seu primeiro hálito Para Exu Para esse Orixá Maravilhoso Dono dos caminhos Ele vai abrir Os seus caminhos Confie em Exu Tá certo Pessoal Gratidão 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 A gente ensina Aqui Mas é O seu like Que nos dá A força Você também Passa muita Força pra gente O seu comentário Passa muita Força pra gente A tua fé Passa muita Força pra gente Tá certo Então novamente Gratidão Te inscreve no canal Vem com a gente Nessa caminhada Deixa teu like Vem com a gente Nessa caminhada Muita coisa Será ensinada Aqui no canal E é gratuito Pessoal Tudo coisa Simples Que a sua vida Vai andar Tá certo Deixa teu like Te inscreve Aciona o sininho Vai vir bastante Ébó Vai vir bastante Coisa boa Vai vir bastante Banho Vai vir bastante Reza Pode confiar Vai vir bastante Coisa boa Pra sua vida Nesse canal Gratidão Novamente A gente agradece Demais A sua presença Gratidão Que Exu Abra seus caminhos Que Exu Anã Te escute Que Exu Anã É Traga Coisas boas Pra você Que te limpe Espiritualmente Tá certo Nos próximos dias Nós vamos fazer Outros padês Para Exu Orixá Tá Depois nós vamos fazer Também para Exu De Umbanda E Kimbanda Não tem importância Mas não vamos misturar Esse aqui É para os donos Dos caminhos Exu Anã Exu Anã Ele vai lhe ajudar Tá certo Obrigado E novamente Gratidão E aí Vamos lá.